Cara linda do meu coração, hoje eu tô fazendo mais um seguidore de um milhão de inscritos. Então, hoje, dia 6 de setembro, é o aniversário da minha avó. Aí eu tô comemorando, porque você já sabe que meu nome é Ana Clara Calumete da Silva. Que eu já fiz um monte de vídeo na internet e também no... Oi! Pera aí. E também, gente, a gente tá fazendo um monte de seguidores. A gente já coloquei foto no Instagram, já coloquei um monte de coisa. Agora eu tô fazendo muitos vídeos legais. Então, quem quer assistir esse vídeo do aniversário da minha avó, dia 6 de setembro, lá na praia de Jão Câmara, que é aqui em Jão Câmara. Tem uma praia lá em São Paulo, que a gente vai lá. Eu tô no Rio Grande do Norte. Aí tem uma praia lá que a gente faz. Aí a gente, qualquer coisa, a gente vai em Natal comprar as coisas, que é mais barato do que lá em São Paulo. Aí a gente vai pra São Paulo fazer o aniversário dela. Então, a gente quer comemorar. Então, tô muito feliz, gente. Então, quem gostou desse vídeo, dá muito likes. E não se esqueça, gente. Meu nome é Ana. Ana Clara Clumete da Silva. É um A, dois índices, A, E, C, espacinho, C, L, A, R, E, um A. Aí você pega, gente. Faz assim, tipo assim. Eu faço muitos vídeos legais. E eu tô muito feliz, minha irmã. Eu moro aqui em Jão Câmara. Então, quem assistiu esse vídeo, dá meta de like desse vídeo. Amo vocês, galera. Então, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem ir pro aniversário da minha avó, é lá em Natal. No Barra ou. No Barra ou não, né? Né, meu amor? Que é o aniversário da minha avó. Oi, gente. Vou botar aqui a minha amiguinha. Passar na minha cara. Por que você entendeu? Diga ela que é o aniversário da avó. Dia 6 de setembro. Ah, 6 de setembro. 6 de setembro. Ela tá falando que o aniversário da avó dela é dia 6 de setembro, né, meu amor? É, mas... Então, a gente tá fazendo muitos vídeos legais. Porque eu quero participar. E muito joinha pra você. E se você quer assistir mais vídeos legais, aperta aqui no sininho, aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui embaixo. E dá muitos likes. Muitos likes. Eu vou fazer... Minha avó vai fazer 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos. Eu tô fazendo muita... Então, gente. Se você viu o vídeo que eu fiz fazendo esse like, mas minha irmãzinha, é claro, né? Ela fez a dela, eu fiz a minha. Então, a gente vai comemorar mais os seguidores. Escreve aqui embaixo. E vem com a gente, gente. Então, bye bye. Então, olha ali minha avó. Ela está deitada, porque ela sai de cirurgia. Então, tchau, gente. Muito obrigada por tudo que vocês têm pra mim. Eu amo vocês, gente. Muito obrigado. Muito obrigado muito. Tá certo? Irmã. Vem dar um tchau pra galerinha. Vem dar um tchau pra galera. Tchau. Diz assim, tchau galerinha. Tchau, galera. Eu liguei o canal aqui. Escreve aqui no canal, gente. Muitos seguidores querem assistir minha linda companhia. Então, gente. Se vocês querem olhar no meu canal e no canal dela. O canal dela é Maria Sofia Clemente dos Santos. Aí você vai lá, vai lá no YouTube. Escreve Maria Sofia Clemente dos Santos. Fazendo slime. Porque a gente já fez um monte de vídeo. Muitos vídeos, gente. Muito legal. Oi, eu estou muito feliz. Aí, gente. Se vocês viram a gente comendo a geladeira cheinha de coisas. Olha, gente. Tá cheio de coisas. Chocolate, monte de coisa. Morango, monte de coisa. Então, se vocês viram lá, dá muito like e inscreve aqui no canal. Então, vamos desligar. Tchau, tchau galerinha. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.